A Lua Inteira A Lua Inteira A Trajetória Tanto estranho, eu voltei mais por um céu Sempre está lá e veio voltar Não era mais mesmo, mas tá no seu lugar Sempre está lá e veio voltar O todo tem a noite, como a noite vai ter medo do fundo Vou chorar sem medo, vou levantar o tempo De onde eu via o mundo azul Sempre está lá e veio voltar Não era mais mesmo, mas tá no seu lugar Sempre está lá e veio voltar O todo tem a noite, como a noite vai ter medo do fundo Vou chorar sem medo, vou levantar o tempo De onde eu via o mundo azul Lá, lá, lá Lá, lá, lá De onde eu via o mundo azul É que só que eu via o mundo azul Até a noite! Obrigado.